Todos nós que estamos nessa linha de trabalho já como eleitos entre a parte de vereadores e vereadoras 2021 a 2024 este ano ou encerra para situações de alguns e outros virão ou continuam. Então 2024 é um ano para mim de primeiro mandato, muita novidade com tudo que vai acontecer, mas com o mesmo entusiasmo que comecei em 2021, quero contribuir também para 2024. Possivelmente a gente tem ações diferentes, porque demanda também regras para que a gente cumpra a lei eleitoral. Então tem um certo momento que a gente vai ter que dar uma brecada em relação às nossas mídias, às exposições de trabalho, mas com o mesmo intuito de trabalhar por todos os nossos municípios, eu tenho certeza que eu vou estar transparecendo o que poderei fazer para cada um. E deixando aí um recado especial para o nosso corpo de vereadores, ao nosso presidente, que esse ano de 2024 possa ser transparente, assim como os outros anos foram, em relação às atitudes tomadas pelos vereadores, e que a gente possa realmente contribuir de uma forma unânime a favor da nossa população autogarsense. Que a gente deixe de lado os partidos que temos três diante da nossa Casa Legislativa e podemos contribuir como pessoas que estamos aqui para representar a população. E se for a favor da população, que a gente seja a voz de cada um deles, que vai trazer nossos trabalhos, as demandas de cada um, e a gente tentar buscar de alguma forma a melhor solução possível, junto com aqueles que têm a competência para aquela regulação de matéria, de demanda que a gente vai encaminhar. Então, que possamos também ter aí o apoio de nossos munícipes autogarsenses com a participação na Câmara. Eu sempre fiz esse convite, Luiz, e não é novidade, para que isso aconteça, porque eu acho que a população estando junto com a gente, através dos vídeos, através da presença, enfim, estando atuando junto com a gente, além de ser motivacional, é um compromisso muito maior que cada um de nós temos para fazer os nossos trabalhos sair da forma certa.